Tem pão, pão com linguiça, tem litrão, tem bebida, tem sacolé, tem chup-chup, tem essas coisas assim, tem fumado, tem chup-chup, tem pão, tem essas coisas assim. Churrasco em estádio de futebol não dá, não dá, Tetê. Entendi. É, mas tem lá uns quitutzinhos, nada que se compare aos quitutzinhos da Dona Sol. É uma comadinha. Aqui, vamos, Bebeto, vamos lá dentro pra você. Pra quê? Que a gente vai... Deixa eu fazer outra pergunta, pai. Luiz, me responda, tu é casado? Sou. Ah, tá, então não. Então não, porque depois eu não quero me acumar de ter no envolvimento. E tua mulher chamando minha comadinha de talarica, de cuca, não quero. Porque aí quando tu chegar em casa, tu vai falar, ah, aquela cuca, aquela talarica. Aí eu não quero, tá me entendendo? Então assim, não vem a rastaza pra minha comadinha não. Gostou da comidinha dela, sai voado depois. Tá, Luiz? Tchau, Luiz. Peraí, Tetê, vamos lá dentro. Vamos lá dentro que a gente... Vamos lá dentro que... Pra você, sem pegar o pau da bandeira, que eu vou soprar tua vuvuzela. Vem! Ai, meu Deus. Opa! Mano! É o Luiz Roberto! Vai, Corinthians! Calma, calma, calma. Narrador não tem time. Mas eu tenho o maior respeito pelo Coringa. É nóis. Hum, da hora, hein, tia? Não é? Demais. Daorinha. Pudeu minhas quitudes. Pode, gente. Onde é que eu vou achar isso? Jéssica? Oi. Ah, você é a Jéssica. A famosa Jéssica. Ai, gente, Luiz Roberto, o famosíssimo, me chamando de famosa, gente. Eu nem acredito. É, mas você tá famosa, você sabe bem por quê, né? Porque você tirou a figurinha mais cara de todos os tempos, mais rara. E eu tô aqui pra negociar, tô disposto a pagar. Mal bolado. Ai, gente, é muita falta de sorte, sério. Por que, Jéssica, muita falta de sorte? Na verdade, não é falta de sorte, viu, tia? É zica mesmo. Roubaram a figurinha do Birita. Meu Deus. Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Assim, a gente aqui é uma família meio maluca, assim, mas isso nunca aconteceu de roubar, né, gente? É, nunca, nunca, né? Nunca. Eu vou até pegar emprestado o bordão de um grande amigo meu, do Galvão Bueno, tá? Vai se criando um clima terrível, amigo! Luiz Roberto, aqui está a figurinha premiada que eu prometi para vocês. Então foi você que roubou a sua tosca! Como assim, Alejandro? Mas eu não roubei, eu achei! Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Ah, mas pera, pera. Eu não estou entendendo. Pode explicar isso? Mira, eu estava desesperada. Eu queria pedir desculpas, perdão, para mim, maricão, maridão, ao vivo, na Globo Linda. Me dá isso agora! Não, não, pera, 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 calma, 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 eu posso dar uma olhadinha antes, afinal sou eu que estou disposto a pagar um dinheirão, né? Isso, claro, claro, pode dar uma olhadinha. É, Alejandro? Pode dar uma olhadinha? Tranquilo? Mira, mira. Pouca tequila? Mira uma figurita. Gente, não é o Birita, é o Birroca! Gente, Birroca, mas Birroca não é a filha de Baby Consuelo? Não, é o Birroca! Ah, tá! Dá licença, mano, Birita, não tem nada a ver com o Birroca, tá ligado? Você não leu certo não, Jéssica, se liga! Ah, o Birroca é irmão do Birita, mas eles eram arquivais, ó, mas não jogou nem a metade do irmão, nada, nem a metade. Caramba, Luiz Roberto, então você perdeu a viagem. Quem perdeu a viagem fui eu, né? A viagem da minha vida. Ah, peraí, gente, peraí, ninguém perdeu a viagem. Eu só ganhei de estar aqui com vocês figuras premiadas, sabe aquela figurinha mais difícil, que nem a do Birita? É, e tem mais, eu vou convidar todos vocês para fazer uma reportagem sobre vocês. Vocês topam? Ah, claro! Claro! Vamos aparecer na Globo. Ah, não, não, não! Sim, eu vou poder pedir desculpas para mim, com o marido, ao vivo na Globo. Viver, viver, viver. Não, 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 vai poder pedir desculpas, sim, claro que vai, claro, claro. E tem mais, vamos todos para o Maracanã e de camarote! Sim! Sim! Vai, bonita! Obrigado.